Música Hoje é o dia que eu acordo mais empolgada, é como se fosse Natal pra mim, porque eu sei que vai acontecer a minha festa predileta do ano. Numa ilhazinha a 5 minutos aqui do Brooklyn, a Jazz Age Law Party. É uma festa tão temática e tão original que você se sente teletransportado para os anos 20. Thank you! Os anos 20 foi uma das épocas mais frenéticas vividas pela humanidade. Não é à toa que é conhecido como os anos loucos. Foi início da eletricidade, do rádio, do cinema falado, modernização das fábricas. E as pessoas estavam assim, querendo mais era liberdade. Para as mulheres foi muito especial, porque acabou aquela coisa da cintura marcada, dos espartilhos agarrando o corpinho delas. E elas podiam ficar mais livres para dançar, com todas aquelas franjas e aquele movimento que só naquela época elas começaram a poder fazer. Agora, o que mais marcou isso foi, claro, o Jazz, que foi o ritmo da época e que permitiu todo mundo dançar Charleston. E eu nem deveria estar aqui agora, porque eu definitivamente não estou preparada para isso e nem para isso. Eu posso não estar preparada para dançar Charleston, mas eu estou preparadíssima para a clássica competição de torta. Porque se tem uma coisa que eu sei fazer bem nessa vida, meu amigo, é comida. Tortas são clássico americano desde antes dos anos 20, mas eu quero impressionar o júri com a minha torta de sabores tropicais. A massa eu quero que seja igual de empada, bem quebradiça e esfarelenta. O recheio cremoso de manga e de maracujá e tudo coberto com uma onda colossal de merengue tostada. Sim, o que eu posso não ter contado para vocês, mas esse ano eu sou a apresentadora oficial dessa competição. E eu quero colocar a minha tortinha à prova, então vou ter que infiltrá-la secretamente. A torta é um símbolo da cultura americana, mas não é invenção deles não. O conceito torta só chegou nos Estados Unidos no finalzinho do século XVII. Agora, tem coisa mais americana do que concurso de torta? Eles amam. Oficialmente, os concursos de torta existem há pouco mais de 100 anos e as regras variam. Às vezes a torta é feita em casa, outras em público, às vezes os juízes são pessoas locais importantes, outras cozinheiros profissionais. E os prêmios variam de uma simples medalha a centenas de dólares. Eu ainda não sei o prêmio do meu concurso, mas o mais importante, né? É ganhar, lógico. Vamos começar fazendo o recheio da torta, que é para dar tempo dele gelar e ficar durinho como tem que ficar. Então, aqui na minha vasilha eu vou colocar as gemas. Eu vou adicionar o açúcar. Vou bater isso daqui até ficar parcialmente esbranquiçado. Ele começa a perder essa cor de amarelo vivo. Fica um pouquinho mais pálido. E agora eu vou adicionar o amido de milho. Mexe para ficar tudo bem incorporadinho. E agora eu vou fazer um purê com as minhas mangas bem maduras. Ai, cheirinho bom. Para fazer o purê, basta bater no liquidificador as mangas descascadas com um pouquinho de água e depois coar. Purê de manga. Coadinho. Delícia. Eu tenho mania de falar para vocês as minhas predileções. E aí depois vocês ficam, ai, você não gosta de muita coisa. Gente, eu não gosto de pouquíssimas coisas. Manga é uma delas. Purê coadinho. Vou adicionar o suco do maracujá fresco. Não me venha com concentrado, que não dá o mesmo gostinho delicioso, hein? Amo o maracujá. E apesar de levar menos suco de maracujá do que de manga, o maracujá é tão poderoso que ele domina isso daqui. Vou aquecer só até começar a levantar uma fervurinha. Rapidamente. Começou a levantar uma fervurinha, já está ótimo. Desliga o fogo. E agora a gente vai temperar essas gemas batidas com açúcar aqui. Como que a gente tempera? Adicionando um pouquinho do líquido quente, certo? Para a temperatura das gemas subirem. E aí a gente volta tudo isso daqui para a panela. Fogo desligado. Voltamos tudo. Mexendo. Deixar tudo incorporadinho aqui. E esse creme vai ficar business, meu amigo. Business. Eu me sinto numa luta contra eu mesma quando eu decido colocar leite condensado numa receita. Porque ele anula o gosto de outros ingredientes e simplifica a complexidade de sabores de uma sobremesa. Os picos cítricos são sublimados pela sua doçura em excesso. O que torna tudo muito monótono. Porém, nessa torta eu quero que ela tenha aquele gostinho de tortinha do Brasil. E é por isso que dessa vez o leite condensado venceu. Adicione o vencedor leite condensado na panela junto do creme de manga. E leve para cozinhar em fogo bem baixinho, mexendo sem parar até ele engrossar. O importante é o fogo estar baixinho para a cocção da gema ficar perfeita. E quando o creme estiver espesso o suficiente, que ao passar a espátula você enxerga um pouquinho o fundo da panela, ele está prontinho. Transfira o creme quente para uma vasilha, que é para parar o cozimento imediatamente. A textura disso daqui está perfeita. Mas agora está precisando de um azedinho que é para destacar todo o sabor do maracujá. Agora eu vou cobrir o meu creme com plástico filme, encostando na superfície dele todo. Que é para evitar a formação daquela película que acontece quando a gente usa amido de milho. Enquanto isso, vou treinar o meu charme. Onde está a Calvin? Sim. Ok. 5, 6, 7, 8. Rock, step. Onde está estão específicos? Um, só uma a de suas... Você não vai poder ser uma robótica. E, rock, step, bom. Sim, sei, posso? Sim. Não há nada? Sim. É isso? Bem. Não há nada? Não há nada? É isso. Vamos fazer a massa da nossa torta Que vai ficar fenomenal Porque eu me inspirei na massa de empada Que é super esfarelenta e quebradiça E uma dose de whisky Não vai cair nada mal pra ajudar nessa textura Tô aqui na minha vasilha Vou adicionar a minha Manteiga gelada Vou colocar a farinha Sal Só uma pitadinha Quase que eu virei tudo E um pouquinho de açúcar Agora pra massa ficar super quebradiça A gente precisa manter essa manteiga aqui Bem gelada E as mãos também Acontece que isso não é tarefa fácil pra uma pessoa calorosa como eu Ainda bem que eu tenho técnicas Pontinha dos dedos geladinha Trabalhar isso daqui rapidamente Quebrando toda a manteiga dentro dessa massa Tá, assim que chegar num aspecto quebradiço Sem nenhum pedaço enorme de manteiga aqui dentro Ó, já tá praticamente uma massa formada Não é textura de farofa, tá? Essa massa é diferente A gente vem aqui e adiciona uma deliciosa e generosa dose de uísque Ou de água Que passarinho não bebe Ou que bebe também Pode ser Não precisa ser uísque Pode ser água mesmo E mistura Até formar uma massa Formou Para de mexer imediatamente Olha isso daqui Ela não rende muito Que é pra ela ficar bem fininha e delicada na nossa torta Se a sua massa ficar muito quebradiça Sendo difícil abri-la como um rolo Adicione uma colher de água gelada Que ela voltará a ficar flexível Não é o que você está pensando Embrulhe a massa Em papel manteiga Ou plástico filme E leve pra gelar Pra ela relaxar todo o glúten Quando o assunto é estabilidade A confeitaria só tem olhos pra um merendo O italiano Mas como eu já te ensinei a fazê-lo É só clicar aqui que você vai direto pro vídeo Agora só falta assar a massa Pra gente montar a torta Quero abrir essa massa bem fininha Com menos de meio centímetro de espessura Olha a textura veludada Você sente quando uma massa é boa Começa a fazer massa em casa Massa boa mesmo Até a massa folhada também, boa Ou a pate brisé, ou a pate sucré Você passa assim a mão É uma textura muito fininha Você sente uma textura veludada Você nota que ela é delicada Ela é fininha Parece um veludinho Tô aqui com uma forminha De 15 centímetros Vou desenrolar a minha massa em cima dela Nunca estique a massa Quando você estiver colocando na forma Se você esticar demais Ela vai encolher no forno Passe o rolo pra tirar todo o excesso Encaixa aqui tudo bonitinho nas beiradas Vamos furar a superfície todinha Que é pro ar conseguir escapar E agora só falta um pezinho Amasse o papel manteiga pra ele ficar flexível E cubra a massa Agora pode colocar um pezinho em cima Existem pezinhos de cerâmica específicos Pra assar a massa e impedir que ela forme bolhas Eles parecem umas pérolazinhas Mas um punhado de feijão cru também pode fazer o mesmo papel Só não vai ficar tão glamuroso Definitivamente não tá glamuroso Quando a massa ainda estiver branquinha Porém opaca Quer dizer que já tá na hora de tirar o pezinho ou os feijões Porque já acabou o risco Que a gente tava correndo dela crescer e formar bolhas A partir desse ponto A gente vai deixar assando Bete, não! A partir desse ponto A gente vai deixar assando por mais uns 20 minutos Até ela ganhar uma corzinha Agora só falta montar a nossa torta Rechear, colocar o merengue Pra finalmente eu levar pra esse júri saber o que é bom Pra montar minha tortinha Já está completamente fria A minha crosta Super quebradiça Você pode olhar até pela textura dela Que ela parece uma massa folhada Empada style Vou colocar a minha crostinha aqui Vou retirar o plástico do meu recheio Que está em temperatura ambiente Vou pegar o meu recheio de manga e maracujá E vou espalhar Na minha massa Tá, recheei a minha tortinha E agora vou vir com uma generosa camada Do merengue italiano Merengue italiano? Não é à toa que eu falo pra vocês que é o melhor pra rechar a torta Olha isso daqui Tá vendo isso daqui? Ele não cai Preenchi a torta toda com merengue Agora eu quero fazer uma onda linda Bem orgânica assim De um lado só Pra parecer que foi um tsunami de merengue Pra deixar a minha torta mais bonitona ainda Puxa com a espátula Sobe Sobe E aí ela cai Por cima A procura da onda perfeita Bingo Só falta tostar Aqueça o conhaque pra ele pegar fogo mais fácil O fogo apagou aqui Mas ele acendeu dentro de mim Porque eu estou louca pra ir pra minha festinha Aqueça o conhaque pra ele pegar fogo mais fácil A Jazz Age Lawn Party A Jazz Age Lawn Party é a maior festa do mundo Inspirada nos anos 20 A festa começou com uma reunião de amigos nostálgicos Na pequena ilha de Governors Island Tudo aqui é feito pra você ser transportado Pra essa era vibrante e original Sem esquecer a minha parte favorita Comidinhas e coquetéis típicos dos anos 20 Ninguém pode saber que eu coloquei uma torta minha na competição Música Você está prontos para uma peste? Música Ok, vamos começar Música Eu vi uma flaper ali A shopping called flaper Música 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 Ok Ok Isso é passion fruit e mango Isso é incrível, eu amo isso Cada um de nós vai provar uma mesa, então essa é a sua mesa Alicia, essa é a sua mesa e eu tenho essa mesa Ok, então agora temos que provar apenas uma Alicia, qual você escolhe? Eu amo a tropical flapper Ok Ok Por que não? Isso é minha Sim, eu não posso ser pedido Mas, obrigada! O que você escolhe? O que você escolhe? O que você escolhe? O que você escolhe? Ok, sim Ok, para mim eu escolhe a joelha Ok Ok Temos um vencedor Oi, boa Deixa eu pegar isso de você Ok, isso é incrível O que você escolhe? Eu acho que é a primeira e a segunda e a segunda competição, certo? Sim Não, duas diferentes categorias Duas diferentes categorias Duas diferentes categorias? Eu tenho dois ganhos, um em cada Ok, então para este ano, nós temos duas categorias O Business, que é uma pia muito imaginativa e criativa e não tradicionais E também temos o Zuslad, que é basicamente uma pia alcoólicas Essa é a nossa parte que mais gostamos Então, o vencedor do Business será o Stargast O que é isso? Então, com essa coisa o que eu acho que... Stargazm? Tem certeza que o nome é esse? Não! Era Stargaze! É Stargaze! Eu sou ótima falando em público, viu? Que catástrofe. É você? É Stargaze! Parabéns, senhor! Isso é a Laysa Costa, ladies and gentlemen. Oi, é você! Que torta, hein, Vinicius? Uau, hein? Uau, hein? Já comeu uma torta tão boa? Caramba, hein? Você foi um ótimo companheiro de dança, por cinco minutos que a gente dançou junto. Anos 20 é o meu período favorito, mas eu não sou aquele tipo de pessoa que quer viver naquela nostalgia e dizer que o passado é melhor que o presente. Esse tipo de comparação é muito difícil de fazer em determinados contextos. Mas o que eu posso dizer é que o melhor é a gente saber tirar o melhor que teve no passado, juntar com o nosso presente e fazer isso daqui, ó. Uma festa maravilhosa. Sai, eu não sei. Competição de torta. Por que se tem uma coisa que você... Os anos 20 foi uma época maravilhosa, mas faltava um alcoolzinho. Um alcoolzinho. Caraca, é romilho. É muito feio. Agora já era. Oh, você amou esse episódio. Assisti até o fim. Tentou me odiar, mas não conseguiu. Porque eu sou muito fofa. Toda quarta e domingo tem episódio novo. Então se inscreva no canal, que é pra não perder essa deliciosidade que sou eu e os meus docinhos também. Até engasguei. Só deixa o comentário se for de amor. Um beijo. Tchau.